Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal CityGames, eu sou o Will, e aquele carinha ali é o Leonardo, e vocês viram o react da surpresa que eu fiz ali com o Playstation 5, né? Vocês viram toda a historinha ali, eu acho que foi bem bacana. E como prometido no vídeo anterior também, players, eu vou fazer agora, junto com o Leonardo, o unboxing do Playstation 5 e do Spider-Man Miles Morales. Então, player, vamos começar aqui com o jogo do Homem-Aranha, né, Leo? Vou fazer a abertura aqui desses plásticos, que é muito chato de fazer, para a gente ver, tem aqui, tem, deixa eu ver se tem outra forma, né? Poderia ser igual pacote de bolacha, né? Aí você já vê como que é a pessoa que gosta de comer traquinas. Deixa eu ver, cara. Peguei uma faquinha aqui para ajudar, que estava meio complicado. Cuidado, né, não brinque com faca aqui em casa. E vamos lá, vou fazer aqui. Vou ter um cuidado de abrir essas coisas, porque eu sempre sou desastrado, cara. Desde pequeno, eu abria os meus brinquedos, quebrava o brinquedo antes de tirar da embalagem, para ter uma ideia. Lembrando que essa versão aqui, deixa eu... A versão Ultimate, deixa eu ir jogando de lado aqui. Aqui, a versão Ultimate, para a gente comparar com a versão de Playstation 4. O CDV é solto aqui. Vamos colocar aqui aberto para vocês verem como é que é. Exatamente. Já vem com a versão... Legal, bacana. Tem alguns códigos aqui atrás para desbloquear algumas coisas. Mas o jogo está aqui. A gente vai fazer a gameplay para vocês do jogo. Então, acredito que vai ser bem bacana. Agora, vamos aqui começar com o monstrão. Vou chegar aqui mais perto para vocês verem que a caixa realmente é grande. Desse lado aqui, a gente tem... Como chama? A caixa principal, a frente da caixa. Lembrando que na caixa só vem, sempre foi assim, o console mais o controle. Aqui mostra um pouco do console do controle, aqui a marca do Playstation, de novo. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. E atrás, a gente tem algumas informações aqui que mostram sobre a velocidade da luz, imersão de tirar o fôlego, jogos deslumbrantes. Lembrando, Player, que foi anunciado lá atrás a questão de 1 GB. E aqui vocês podem ver que aparece aqui, ó, que é 825 GB, né? E não 1 GB, como informando, né? Corretamente ali a questão do, como chama? Da capacidade do HD. Então, vamos passar a fatinha aqui em cima. A minha esposa me adora, né? Porque eu não jogo caixa nenhuma fora. Eu moro em apartamento. Tava comentando um quadro esses dias que a gente vai ter que arrumar um... Aquela locação, né? De... Como chama? De espaço pra guardar só as caixas das minhas tranqueiras. Eu vou pampar aqui pra tirar da caixa. Tem outras embalagens por dentro aqui, então não tem nada. Caixa branca. É... Rasguei aqui sem querer. Coloca lá no corredor, Leozinho, por favor. É... E aqui a gente vai... Começar a tirar... Grandão aqui de dentro. Tá líquido, Leozinho, também. Ó, vamos lá. Olha o cabelo seguinte. O Z. E como que ele está. Eu vou tirar a parte aqui. E aqui... E aqui a gente já tem os cabos... Os cabos... O controle... Não tem mais que a gente tá no fundo. Deixa eu ver em pé pra não cair em nada, né? Aqui. Aqui. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. E aqui... De novo, né? Sempre muito bom. A base dele. As caixas... E aí... As caixas... E aí... O que que vem... O que que vem... O que que vem... Eu vou colocar ele em cima de uma balança. Só pra... Só pra... Só pra... Por curiosidade pra ver o peso dele, cara. Porque... O negócio é grande. O negócio é grande. O negócio é grande. Vamos embalar aqui. Assim... Cara... É. Totalmente diferente. Quando você vê ele... Fisicamente, cara. Ele é... Bem... 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 Bem bonito. bem bacana é liso aqui a parte a parte de fora um pouco áspera né diferente dessa parte aqui que ela vai encher de dedos de fato e o controle e ele ele tem a pegada diferente mesmo lembra da Xbox de fato essa parte aqui pode falar isso aqui cara você quase não não escuta barulho diferente do do Playstation 4 você vê uma certa resistência nessa parte aqui apesar da das peças serem praticamente as mesmas né pelo menos do analógico ele é muito macio assim você quase não sente e parece estar bem lubrificado sabe algo nesse sentido cara é os botões não fazem barulho nenhum nenhum muito mais fácil acessar os menus esses botões aqui de cima né dá um foco aqui o controle é bem bonito bem bem bacana o gatilho ele é um pouquinho maior que o gatilho do Playstation 4 e o L1 R1 eles são maiores vocês vão precisar apertar com a ponta do dedo você consegue abraçar eles facilmente aqui embaixo é que vocês não vão enxergar mas ele ele tem uma uma textura aqui e essa textura são é com as imagens exatamente o símbolo do Playstation 5 né da Sony na realidade não sei se vocês vão conseguir ver o foco aí mas depois depois eu coloco lá mas bem 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 bacana mesmo ele é um pouquinho até pesado mas a pegada bem melhor do que o Playstation do Dualshock 4 tá e que veio nele aqui a gente tem um cabo HDMI acredito 2.1 Speed aqui não informa nada mas é um high speed deve ser um pouco mais de 2.1 e aqui os manuais né não adianta eu nem vou mostrar para vocês manuais deixa eu o guarda lá pegando aqui do outro lado a gente tem a tomada como é uma coisa que é importante tá padrão brasileiro como comprei aqui na Amazon é padrão brasileiro a tomada então a tomada diferente do Playstation 4 que eu comprei na Santa Efigênia ele veio com aquela outra parte que você tem que tinha que usar adaptador de controle só que é muito importante tá player e aqui um cabo USB e para você conectar e carregar o Playstation o controle do Playstation DualSense é e aqui o suporte para deixar ele de lado ou deitado vamos ver como isso funciona essa base essa base aqui de baixo ela gira né ó ela dá até um encaixe para você tirar esse parafusinho então aqui deixa eu tentar tirar legal tirei um simples tá consegue uma moeda fazer ali um processo de encaixe deixa eu mostrar aqui para vocês como que é um pouco da traseira do Playstation 5 então aqui vou chegar mais perto aqui a gente tem cabo de energia HDMI só tem um entrada de lã né cabo internet 3.1 e aqui na frente a gente tem botão de papo o botão de egetar o CD USB-C e um USB não sei se é 3.1 não é normal USB na frente né tá vamos deitar ele e a gente tem aqui nessa parte vamos tirar essa peça que com certeza a gente vai perder depois e consegue encaixar tem um buraquinho aqui ó você encaixa aqui ó e aqui ó e aqui ó e colocar parafusão né vamos ver como que funciona isso e é assim mais inteligente colocar de conta cabeça colocar assim e aí e aí e aí e aí e aí essa posição aqui né que ele encaixa essa parte parte traseira não tem nem como errar e depois só e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu já acho um pouco é aqui Tá ali de pé Ele não desliza É importante falar que ele não desliza, ele tá encaixado Apesar que eu nem apertei direito Mas ele tá super encaixadinho ali E já tá pronto Pra ligar Próximo passo agora, galera Eu vou fazer, ligar ele pela primeira vez Vou mostrar ali pra vocês como que é Ligar pela primeira vez, colocando um jogo de Playstation 4 Colocando um jogo Primeiro jogo de Playstation 5 Enfim, fazer os testes ali Que a gente precisa fazer Todo esse processo aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um vídeo bem bacana A gente tá super Satisfeito Super feliz De poder brincar um pouco É o que a gente curte fazer Então é isso aí Agradeço, se você é novo por aqui Não se esqueça de Ative o sininho no canal Deu like, coloque nos comentários O que vocês acharam do monstrão aqui O que vocês acharam do monstrão E mais uma vez Muito obrigado por acompanhar Fiquem com Deus Eu fico por aqui Fui Tchau, tchau 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 Tchau.